Estou compartilhando com você as experiências que tenho tido com o Senhor, que tenho tido as dúvidas e dificuldades que tenho encontrado na minha vida. E não são poucas, são bastantes, mas em nome do Senhor Jesus eu tenho superado todas elas. Eu dou um conselho, como tenho buscado na Palavra do Senhor nesta manhã, em Mateus 26, 41, Jesus manda a gente vigiar e orar, porque a gente não sabe a hora que a gente está em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu amado, tome muito cuidado, você que está dando tempo, ou querendo dar tempo, como os discípulos ali, mediante o sofrimento de Cristo, Jesus queria orar com eles o tempo, mas não, eles queriam dormir, eles queriam descansar. Então, muito cuidado, meu amado, que está desanimado, você que está pensando, dá um tempo, sabe, principalmente nas coisas de Deus, no seu ministério, está desanimado com os desafios que vêm pela frente. Meu amado, eu tenho a Palavra de Deus para a sua vida, vigie e ore. Você não sabe, a hora que você entra, entrará em tentação. E a tendência é a pessoa com esse desejo no coração de parar, de descansar, é desanimar mesmo, é cair. Depois que caiu, acabou, meu filho, só a misericórdia, só a graça de Deus. Então, eu quero dar um recado para você também, que está tendo muito sucesso, as coisas estão indo muito bem. Cuidado, Davi, quando ele achou que estava indo, estava muito bem, deixou seu exército em guerra, resolveu entrar lá, olha, no antigo site, por nuvens, olhar telhado, olhar terraço dos outros, onde as pessoas tomavam banho. E olha, ele cometeu adultério. Olha que desastre trouxe sobre a vida dele, sobre a família dele. Você precisa pensar disso, irmão. Então, vigie e ore. É hora de você dobrar seus joelhos e colocar a sua vida diante de Deus. E olha o conselho que eu lhe dou. Talvez a conquista que você levou durante décadas, em apenas alguns segundos, você pode perder. Então, meu amado, vai esse conselho do pastor Danilo Nunes. Compartilhe com todos os seus amigos, principalmente aqueles que estão desanimados, estão querendo jogar tudo para o ar e dar o tempo. Meu amado, a vitória está perto. Confio no Senhor, eu deixo o trato. Eu vou orar por você e você ora por mim. Deus abençoe. Visite o nosso canal, pr.danilo Nunes, ali no YouTube, tá? Ali temos muitos vídeos que motivarão você a servir ao Senhor. Deus o abençoe.